Música Conforme a tua infinita graça Ó Pai, perdoa minha transgressão Faz me sentir mais uma vez a graça Que dá-me Tua paz ao coração Mais uma vez eu sinto o meu pecado É contra ti, ó Pai, ó Pai de amor Minha alma velha, Tua alegria Renove em mim o Teu amor, ó meu Senhor Meu coração a ti eu ofereço Perdão e forno, meu Senhor e Rei Conforme a tua infinita graça Que misericórdia assim alcançarei Mais uma vez eu sinto o meu pecado É contra ti, ó Pai, ó Pai de amor Minha alma velha, Tua alegria Renove em mim o Teu amor, ó meu Senhor Teu magra de amor, ó Senhor Teu magra de amor, me agradeço Teu paternal, cuidado sobre mim Tudo meu ser a ti eu ofereço Combate quero sempre até o fim Mais uma vez eu sinto meu pecado Demontra-te, ó Pai, ó voz de amor Minha alma, venha a tua alegria Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor Venha a tua alegria